Londres foi vendido no jogo do Molinor por 900 mil dólares e o pior é pelo que eu vi o jogo parece ser legalzinho Ah não, não começa não Guini, não cai nessa não, mas tinha cupom Gente, 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 como é que ele saiu dessa porra, desse fraude, desse jogo merda que foi o Godos em 2013 Tomar um prejuízo monumental, se tornar o jogo mais odiado de todos, olha isso cara Pra do nada, já faturou mais de 53 milhões de dólares Gente do céu Tá ganhando dinheiro com a venda de terreno virtual por quantias exorbitantes Durante o final de semana anunciou que seu jogo novo chamado Legacy é descrito como um jogo inovativo que estica os limites do blockchain Na parte do que os jogadores têm que comprar NFT de terreno, que por sua vez ele permite abrir uma associação de negócios de blockchain Ele usa a criptomoeda Legacy Coin, que faz parte da blockchain Ethereum, todo mundo tá usando Ethereum, né? P*** Bitcoin, já ninguém quer amar Bitcoin Quer dizer, quer, mas é uma merda conseguir Bitcoin É mais fácil conseguir Ethereum, então Embora o jogo só vai ser lançado no ano que vem, os NFTs dos lotes de terreno já se encontram à venda Não, gente, eu achei que o jogo já tinha saído, não, gente, vocês... Meu Deus, meu Deus, o Peter Molinor se deu muito bem, mano Ele fez aquilo que todo dev indie tava querendo fazer com seus jogos de falcatrua Só que a diferença é que ele é famoso o suficiente pra engabelar todo mundo, mano O último jogo dele foi um jogo merda em 2013 e vocês estão caindo porque vocês gostam de chupar o p*** O Peter Molinor há mais de 30 anos, meu Deus do céu Eu não tô acreditando, mano Esse cara vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai fugir, mano Escuta o que eu tô te falando, ele vai se vingar, ele vai dar o dedo do meio Ou melhor, né, no caso dele vai ser esse dedo aqui Pra todo mundo que falou mal do Godus Total, a venda de slot faturou mais 53 milhões de dólares O mais caro e raro é Londres Foi vendido por 900 mil Quem comprou esses terrenos virtuais agora vai ter de esperar É isso aqui, cara, é isso aqui que é o problema, ó Vai ter que esperar o jogo lançar Parem de cair nessa pirâmide de especulação, vocês são idiotas Tem que esperar o jogo lançar pra poder começar a trabalhar no negócio virtual O cara tá achando que essa porra vai ser o próximo Second Life É o Third Life Vai virar um deserto e ninguém vai jogar essa merda Porque é do Peter Molinor Aí a Ubisoft fez o Quartz e o Stalker anunciou que vai ter blockchain no jogo do Stalker também Isso aí a gente já sabe E do outro lado a Steam baniu os jogos de blockchain e os NFTs da sua plataforma Que bom A opinião pública se divide Quando o assunto é NFT nos jogos Sim, se divide Tem muito amigo meu que tá me enchendo sapo Querendo dizer que não tem nada demais A Quartz foi bombardeada com dislike no YouTube O YouTube foi lá e desativou os dislikes Então agora isso não é mais um problema Mas a Ubisoft removeu o vídeo do ar também Aí aqui ó O Steven Totilo da Axios realçou que os primeiros NFTs da Quartz estão a ser postos A venda por centenas de milhares de dólares Mas as ofertas não passam dos 21 dólares Numa prova da natureza especulativa desse tipo de recurso Tá vendo? 21 doll, cara Qual é a oferta mais alta que estão dando no mercado? Olha isso Você quer saber como é que é isso? Aqui ó Das 2 mil skins emitidas Eu encontrei 19 a venda E o pessoal tá pedindo 634 a 423 mil E a maior oferta que o povo tá disposto a pagar 21 O setor está cheio de especuladores É isso, mano Só vai se dar bem Quem tá tirando dinheiro de otário Porque os caras que estão entrando O bando de adolescente que tá entrando nessa porra Não sabe como é que funciona a oferta demanda Não entende uma porra básica de economia Eu não sou formado em economia Eu só uso a porra do mercado do Steam E sei como é que isso funciona, cara Você quer ver como é que isso funciona? Eu vou te mostrar aqui na tela Agora, olha só Olha o NFT aqui ó Pra vocês ó Isso aqui ó Ó Olha aqui Olha a quantidade que tem no mercado Olha o preço Cada vez que entra mais um O preço cai mais Vocês são burros ou o que? Não é possível, mano Ujam desse negócio de NFT, cara Em jogos, cara Isso só vai prejudicar a indústria de jogos Pelo amor de Deus Olha, vocês deixaram passar Vou dar uma aula de história da indústria dos jogos pra vocês Era assim Um jogo inteiro, pronto Sem atualização, sem nada Esse é o jogo, esse é o produto 60 dólares Acabou Passaram-se alguns anos Vamos inventar uma coisa chamada expansão Agora você tem que comprar o jogo anterior E a expansão A expansão custa 60 dólares também Ok As pessoas aceitaram de boa Passou mais alguns anos Olha Nós inventamos uma coisa Chamada armadura de cavalo Que absurdo Como assim? Armadura de cavalo 5 dólares Não sei o que Parará Nasceu o DLC Todo mundo continua comprando As armaduras As skins Em League of Legends Em Dota E etc São Um bando De armadura de cavalo Mas todo mundo reclamou Quando lançou a armadura de cavalo Passaram-se Mais alguns anos Olha Vamos inventar o Season Pass Mas sabe o que é legal? O legal O legal é você Não só pagar pela microtransação É pagar pela possibilidade de cair o que você quer Nasceu o Gacha Pegaram lá da Ásia, do Japão, da China, etc Vambora Vamos fazer Vamos botar no FIFA FIFA se tornou Bilionário A Electronic Arts Voltou pro mapa Passaram-se mais alguns anos Olha Esse jogo Que já tem skin Que já tem gacha E se a gente colocar um Battle Pass nele? Agora você não só tem que jogar o nosso jogo Como que Pra você ter o que você pagou Você precisa investir o seu tempo Pera aí Mas antes eu só pagava E recebia A skin Não, 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 não Veja bem Você paga E aí você se esforça Jogando e entrando todo dia Pra manter os nossos servidores relevantes E assim você vai ter O que você pagou A gente ainda tem as microtransações A gente ainda tem o Gacha Passou mais um tempo O Season Pass agora Como o nome já dizia Antigamente É só Season É só aquela Season É só aquele ano A gente não vai ficar lançando conteúdo Pra todo mundo que comprou o Season Pass Você tem que comprar um novo Season Pass Todo ano Não, 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 não O ano não tem Quatro estações Não O ano tem só duas estações Vamos lançar Season Pass Duas vezes ao ano Cada vez Que vocês Compram E aceitam E fazem A validação Desses mercados Eles vão ficando cada vez mais Agressivos E Tóxicos Pra indústria E agora o do momento É o NFT Note que eu pulei esse aqui Porque isso aqui Não deveria nem contar Porque isso aqui Não ajuda Ninguém Em nada Isso aqui é um dinheiro Que fica dentro desse ecossistema Esse dinheiro nem existe A única empresa Que vê dinheiro com isso aqui É a própria Valve Eu já falei várias vezes O cara que inventou Esse sistema Foi contratado Foi contratado não Foi eleito né No caso Ministro da Economia Na Grécia Ele salvou A economia Da Grécia O cara que inventou Isso aqui Que tá aqui do lado Ok Betinha tá dizendo aqui Que isso é um insulto A Maquiavel Porque Maquiavel Era inteligente Mas as Mas as ideias Cruéis Vêm das pessoas Mais inteligentes Betinha Por que que a gente ficou A gente vive falando Ainda bem Que o Trump Não é inteligente Ainda bem Que o Bolsonaro Não é inteligente Entendeu O NFT não é uma ideia estúpida Você acha estúpido Porque você tá Você tá vendo Só a parte Que é realmente A parte que Que todo mundo tem que ver O resto da galera Tá vendo Com o próprio umbigo Diferente A galera que quer Ganhar o dinheiro agora Porque F*** o futuro do planeta F*** o resto das pessoas Eu quero ser milionário Igual todo mundo É milionário agora Adivinha só Quando todo mundo For milionário Ninguém vai ser milionário Essa bolha Essa bolha vai explodir Numa velocidade E numa intensidade Que vai reverberar Os livros de história Desse planeta Vai ser lembrado Como o maior Fiasco Tecnológico Que esse planeta Já concebeu Pra tentar estragar Com a força de mil sóis Os 500 anos De evolução Tecnológica Que a gente teve Conta essa fofoca Da Grécia Não é fofoca Essa história é antiga Quanto tempo foi Quando a Grécia Deu uma merda Na economia deles Tem uns 10 anos Já isso Aí é só você Descontar Em 5 anos De mercado do Steam E você procura Notícia aí no Google Que você vai encontrar Você vai ver Pra quem se importa Com esse tipo De notícia Tipo eu A galera que acompanha Meu canal Os tantos podcasts De notícia De jogos Que eu fiz Tá aí salvo Em algum newsplay Lá atrás Dos mais de 200 Que a gente fez Economista da Valve É nomeado Ministro das Finanças Na Grécia Depois de liderar Com a economia Baseada em chapéus De Team Fortress 2 E ajudar o mercado Da Valve O economista Yannis Varoufakis Terá a missão De ajudar a Grécia Aí ó Isso foi em 2015 Olha como é que a gente Acerta as datas Direitinho Só você botar Mais 5 anos aí A gente acertou As datas direitinho Ex-economista da Valve É o novo ministro Da Finanças da Grécia Aqui ó Indicado pra tentar Reverter o quadro Econômico do país Empresa conhecida Pelos planos de dominação Mundial A partir do Steam Contratou O Varoufakis Em 2000 Agora a gente tem Diz aqui O Varoufakis O cara nem é PC Master Race O cara que começa A escrever isso Contratou em 2012 Numa manobra esperta Que antecedeu A forte investida Da Valve Nos jogos de Free-to-play E microtransações Dentre os títulos Já estabelecidos Antes disso O atual ministro Das Finanças Vivia em seu mundo Acadêmico Dando aula Da Universidade De Atenas Escrevendo e traçando Novas estratégias Para seus clientes Completamente fora Do nicho Dos videogames O ex-economista Foi indicado Ao ministério Com a missão De reestruturar A economia da Grécia Cujos fatores Para a crise Apontam inclusive Os gastos Para as Olimpíadas De 2004 Ou seja A falta de estabilidade Começou faz muito tempo E Varoufakis Terá bastante trabalho Pela frente Sua entrada na Valve Aconteceu Quase por acaso Após um e-mail De Gabe Newell O CEO da empresa Declarando-se Leitor assido Do blog do economista Sou presidente De uma empresa De videogames Sigo seu blog Há algum tempo Aqui na minha empresa Discutimos a questão Das economias de conexão Entre dois ambientes virtuais Com a criação De uma moeda comum E lutamos com problemas Relacionados com o balanço De pagamentos Foi aí que eu De repente pensei Essa é a Alemanha E a Grécia Um pensamento Que não teria Se não seguisse O seu blog Em vez de tentar Pensar no que faria No seu lugar Decidi perguntar Se o que fazemos Seria do seu interesse Mano O Gabe Newell O Gabe Newell Tava Em 2021 Já O cara Leu a porra Do blog E decidiu Mandar mensagem Pro cara E falar assim Mano Vem aqui A gente precisa De você Isso em 2012 Após se situar E ser informado Por um sobrinho Sobre o fato De que estava Tratando com Um semideus Da indústria Dos jogos eletrônicos O sobrinho Do Varofax Sempre chegando assim Tio Mas essa é a Valve Tio Os caras F*** do videogame Vai lá O Varofax Mudou-se pra Seattle E tornou-se Oficialmente Economista da Valve Tarefa que não começou Muito fácil Como ele mesmo disse Na entrevista A IGN Grécia Percebi muito rapidamente Que na verdade Essas pessoas tinham criado Não uma Mas várias economias virtuais Onde mais de 90 milhões De pessoas participavam As pessoas não estavam Apenas a jogar videojogos Mas a participar Em transações De bens e produtos digitais Com um valor monetário De 1,4 bilhões De dólares Mil milhões Porque é o jeito Que fala aqui em Portugal Não virtuais Dólares Mesmo Curiosamente Pelo menos Pra mim A Valve havia tentado Criar essas economias Mas está fora Mas estas foram Construídas por pessoas São economias espontâneas Sem um plano Que nasceram por si mesmas NFT Blockchain Você está entendendo Tipo Você está capitalizando Em cima Da ingenuidade Dos otários Entendeu A gente sabe Que economia funciona Obviamente Porque as pessoas Estão dando valor A uma Fiat currency Entendeu Tipo assim É uma parada Que não existe A gente sabe Que economia funciona Em torno do escambo Da troca De valores Tipo assim Eu dou mais valor A isso Do que eu dou Tipo Eu posso virar Para você E falar assim Mano Eu te dou Essa latinha De pepsi Aqui Se você me der A sua placa De vídeo 3090 O cara vai rir Da minha cara Entendeu Eu tinha uma latinha De pepsi Que está cheia De pepsi Delícia Geladinha Vai rir Da minha cara Mas se ele Tivesse a 3090 Num deserto E eu tiver A latinha de pepsi Vamos ver Em quantos segundos Ele não vai decidir Trocar Pela latinha Entendeu Enquanto ele Teve na companhia Do Gabe Newell O novo ministro grego Colaborou na elaboração Do sistema econômico Do Team Fortress Foi durante esse período Que a empresa Colocou asinhas De fora Na produção de hardware Além de estar Hoje avaliada Na época Em 2015 Avaliada em 4 bilhões Hoje Já está bem mais do que isso O final da matéria É ótimo Tudo isso Sem Half-Life 3 E não precisou Até hoje Já passaram 6 anos Fera Não precisa De Half-Life 3 O foda do NFT É que É que É só Para poder Assinar o nome Numa Xerox Da latinha Da Pepsi Exatamente Nossa Porra Ótimo Ryuga Exatamente E aí O idiota Da parada É que Cada vez Que alguém Assina o nome Na Xerox Da latinha Da Pepsi O cara O cara Que era Dono Da Pepsi Original Ganha dinheiro Para cada Uma dessas Vezes Por isso Que todo Mundo Quer fazer Blockchain Ah não Porque blockchain É maravilhoso Sim mano Porque você Quer ganhar dinheiro Coçando saco Mano Porque Você não Quer aceitar Que você É Tá sendo Corrompido Pela parada Se você Virar pra mim E falar Isso aqui É o mesmo Cenário Do cara Que não aceita Que D&D É jogo De tabuleiro Entendeu F*** Mano Você tá Sendo Imoral Amoral Aceita Vira pra mim E fala Sim Eu sou um P*** Eu tô fazendo Isso Tô f*** Um monte de gente Mas eu quero Meu dinheiro Se você falar Isso pra mim Eu falo Beleza Boa sorte Mas você Não vai me Tirar o direito De dizer Que o que você Tá fazendo É coisa de P*** Não gostou F*** É o mesmo Assunto Do cara Que falou Que o cara Era um Branco azedo E o branco Azedo Se sentiu Ofendido Agora se eu Agora se eu Falar Tudo um bando De NFT Eu também Vou ser banido Da Twitch Porque eu fui Preconceituoso Com quem gosta De NFT Eu acho engraçado Que as leis Só servem Pra passar a mão Na cabeça De quem tá Fazendo merda Todo mundo Chega lá E fala assim Ah não Ele tá certinho Aqui ó Que bonitinho Ele Continua fazendo O que você tá fazendo Tão bonitinho Ele Tá mas se o Salsa Mandar uma foto Em JPEG dele Eu compro como NFT Descreva essa foto Por favor Tenha interesse Gente O que tá acontecendo Com esse chat Deixa eu falar um negócio Pra vocês Que eu acho que Botando dessa forma Que fica mais claro Também Vamos supor Que eu fizesse Um OnlyFans E eu botasse Nesse OnlyFans Não é foto Pelada Nem nada Não Vou fazer Uma parada Simples Eu botasse Nesse OnlyFans Um monte de foto Que eu não coloco Em mais lugar nenhum Eu visitando os lugares Não sei o que Parará E vocês E vocês Decidissem pagar Por acessar Essas fotos Isso Esse conceito Essa ideia Não faz mal A ninguém Por mim A Amorante Pode tirar 37 fotos Em ângulos Diferentes Da periquita Dela E colocar No OnlyFans E se as pessoas Pagarem O problema É de quem Pagou E ela Sabe disso Ela Tava outro dia Na CodeMickel E ela falou Você tem que Aprender a vender O teu conteúdo Você não tá Vendendo o teu conteúdo Aí a CodeMickel Até brincou Que ela falou assim Nossa Eu falo pras pessoas Faço tal coisa Se derem um sub Aí alguém dá um sub Eu beleza E faço Pois é Você não tem que fazer isso Você tá se vendendo por pouco E era uma parada boba Era tipo assim Botar a máscara De cavalo Na cabeça Ela falou 50 subs E eu boto a máscara De cavalo Na cabeça Ela Caramba Que isso Não 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 Vamos sair daqui Enquanto não der Os 50 subs Já tinha batido 40 E ela ainda tava falando Tem que dar o resto Tem que dar o resto Mano A morante é marqueteira Entendeu Só que o que ela tá fazendo Não tá fazendo mal A ninguém Dessa forma Não tá fazendo mal A ninguém Cara Tipo O cara tem dinheiro Sobrando Ele quer dar o dinheiro Dele naquela porra Daquela foto O problema é dele Entendeu Agora A partir do momento Que você tá usando Uma tecnologia Que é nociva Pro planeta Se não fosse Mano Se não fosse Não tinha gente Dizendo A frase Nature Friendly Blockchain Se você Precisa dizer Environmental Friendly Ou Nature Friendly Implica Implica Que A grande Maioria Dos outros Não são Assim Se você teve que inventar Agora um Que não é nocivo E você tem que provar Para as pessoas Que aquilo não é nocivo É porque a grande Maioria é É por isso que existe A porra de um selo No peixe Dizendo Esse peixe aqui Vem de lugar Não sei o que Tentando provar Para você Que dentro De todo o mercado Nocivo de pesca Aquele ali É melhor Porque aquele ali Não causa Tantos males Assim Como é que é o nome Daquele chocolate Que você falou Tem uma linha De chocolate Que vem com um negócio Dizendo Ah esse chocolate Aqui não é Não é feito Por crianças escravas Sei lá Como é que é Ethically sourced Eticamente Original Sei lá Enfim Produzido de maneira ética É porque Esse chocolate Aqui não usa Escravidão de menores Ah que legal Então você acabou De me dizer Que todos os outros Que eu como São né Sinal de que é Só pode ser Sim Ou a grande maioria Entendeu É A Betinha tá aqui Sim É a Nestlé Sabidamente faz isso E você parou De consumir Nestlé Não Então é esse Que é o problema Você Dessa vez Você tem acesso A essa informação Você sabe De antemão Antes mesmo De uma indústria Se consolidar De um mercado Existir Que existe Um problema Naquilo E você ainda Está optando Por ignorar Então tem que Todo mundo Tomar no c*** Mano Entendeu Você pega Todo esse resumo De tudo que eu falei De toda essa História da indústria E sabe O que você vai descobrir Que daqui a 20 anos Ou menos Sei lá 30 anos Vai surgir uma coisa Pior do que NFT E vocês vão tudo correr Igual um bando de cachorro Babando em cima disso Porque essa porra Desse destino É cíclico A que você vai descobrir Que daqui a 20 anos É cíclico É cíclico É cíclico É cíclico É cíclico É cíclico